Você sabia que as tartarugas são praticamente mortais? O quê? Sério? Senescência é o termo que os cientistas usam para descrever a deterioração do corpo devido ao envelhecimento. Os seres humanos a experimentam, mas as tartarugas têm o que os cientistas chamam de senescência insignificante. Elas geralmente morrem apenas de doenças e predadores. Não poderíamos usar a ciência para ser como as tartarugas e viver para sempre sem essa coisa de senescência? Bem, na verdade vivemos para sempre, só não como tartarugas. Nossos corpos terrenos se decompõem e morrem, mas continuamos a viver para sempre. Isso se formos para o céu, certo? Bem, Jesus disse que todos nós receberemos um novo corpo e ressuscitaremos dos mortos. Os justos irão para o céu e os injustos para o inferno. Então as pessoas destinadas ao inferno também ganham um corpo ressuscitado? Sim, que forte, não é mesmo? Nossa alma viverá para sempre e eventualmente nossos corpos voltarão à vida. No credo, dizemos que acreditamos na ressurreição da carne e na vida eterna, certo? Sim, e a morte é quando nosso corpo morre e a alma sai do corpo. Jesus morreu para destruir a morte e ressuscitou para restaurar a vida. Assim também cremos na ressurreição da carne. Isso é tão importante para o plano de Deus que Jesus até disse, eu sou a ressurreição e a vida. Mas como vamos ressuscitar dos mortos exatamente? A ressurreição do próprio Jesus nos dá uma pista sobre isso. O corpo de Jesus ressuscitado era diferente de seu corpo antes de sua morte. Receberemos um corpo glorioso, isto é, um corpo que foi ressuscitado por Deus. Uau, e quando isso acontecerá? Jesus voltará, e cada pessoa que morre será julgada, destinada ao céu ou ao inferno. O céu é a vida perfeita com a trindade, é a comunhão de vida e amor com Deus. Todos nós fomos feitos para o céu, e este será o cumprimento de todos os nossos anseios humanos mais profundos. É um estado de alegria suprema. E o que há com o outro lugar? Bem, se o céu é a realização de todos os nossos desejos e alegria perfeita, o inferno é o lugar que não tem isso. O inferno é a separação eterna de Deus e um lugar de punição e tormento. E Deus quer que as pessoas vão para o inferno? Por que ele faria um lugar tão terrível? Deus não quer que ninguém vá para lá. As pessoas vão para o inferno por uma decisão livre de dar as costas a Deus por toda a vida até o último momento. Então todas as pessoas vão para o céu ou para o inferno? Quando morremos, se estamos destinados ao céu, mas não estamos prontos para chegar lá, passamos por um processo de purificação, conhecido como purgatório. É como uma sala de espera? É mais como um fogo purificador que nos prepara para estar no céu. É como queimar as pequenas impurezas que tornariam difícil para nós estarmos na presença de Deus. Mas a boa notícia é que estar no purgatório significa que você está destinado a ir para o céu. Então no final dos tempos, Jesus vai voltar e todos os que não morreram serão julgados. Sim, porque Jesus morreu para derrotar a morte e nos devolver a vida verdadeira. E graças a isso, acreditamos e podemos esperar por um novo céu e uma nova terra. No final dos tempos, todo o universo será transformado e reunido em Deus. Deus poderá habitar entre todos aqueles que estarão com Ele por toda a eternidade. O reino de Deus será em sua plenitude tanto no céu como na terra. Então é como um final feliz de um filme. Exatamente, acreditamos que a história do universo, da criação e da raça humana não tem um final triste. Principalmente para aqueles que vivem em Cristo e fazem parte do reino de Deus. Podemos ter esperança na vida eterna e em um corpo ressurreto. No final dos tempos, haverá um novo céu e uma nova terra diferente de tudo que já imaginamos. E esta é a vida perfeita com Deus. E esta é a vida perfeita com Deus.